O relator da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ele pediu hoje o arquivamento do caso. O relatório foi lido esta tarde em Brasília O relatório com 35 páginas analisa as denúncias contra o presidente Michel Temer por obstrução da justiça e organização criminosa e também os casos dos ministros da Casa Civil Eliseu Padilha e da Secretaria de Governo Moreira Franco Mais cedo, o presidente da CCJ, deputado Rodrigo Pacheco, havia negado um pedido para que a denúncia fosse fatiada Segundo ele, apenas um único documento deve ser votado, mesmo que depois os acusados tenham os casos separados Acho que essa denúncia, na minha avaliação, tem mais subsídios e é uma denúncia mais séria do que a primeira que nós votamos aqui Na semana passada, o PSDB destituiu o relator Bonifácio de Andrada da vaga na CCJ Mas ele foi mantido com uma manobra promovida pelo PSC, que cedeu uma cadeira do partido para o deputado Pois é, a gente passou o ano inteiro falando sobre isso Uma série de problemas do país, uma série de dificuldades, de necessidades E o Congresso parado, resolvendo as falcatruas de companheiros e parceiros É difícil E aí E aí Obrigado.